Mais uma vez de volta do Presídio Municipal de Feira de Santana e vamos falar com o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Pabllo Roberto Ele que esteve lá conversando com os presos, com o líder dos presos Numa negociação parou, está tudo parado, como é que está esse impasse meu Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Pabllo Roberto Os presos solicitaram que as negociações fossem suspensas e que logo no início da manhã, durante a madrugada, eles voltariam a fazer o diálogo com as pessoas que estão aqui fora e a liberação das crianças e dos familiares que estão lá dentro E essas crianças estão correndo perigo, esses familiares estão correndo perigo, Presidente? Eu não posso dizer que não estão correndo perigo, mas as crianças que estão dentro de uma situação como essa junto com corpos, nós sabemos que inicialmente confirmados são sete óbitos que estão lá dentro nós não podemos afirmar que não estão correndo perigos Mas nós estamos a todo momento dialogando, tentando conversar com eles, dialogar para que eles possam entender da importância de fazer essas liberações Qual é a determinação por parte da Comissão de Direitos Humanos que está aqui presente? A Comissão de Direitos Humanos, ela se coloca à inteira disposição estaremos aqui até as últimas consequências para que nós possamos ajudar dentro das nossas possibilidades a solucionar essa situação Já tem o nome do pessoal que requisitou o senhor, que conversou com o senhor, do líder prisional? Não, na verdade nós não vamos fazer divulgação de nomes nem daquelas pessoas que estão em óbito porque precisam de identificação por parte do Departamento de Polícia Técnica mas nós estamos aqui à inteira disposição para aguardar o fim das negociações Como é que está no contato que o senhor teve com eles? Como é que estão eles? Estão nervosos? Estão tranquilos? Como é que estão? Eles se mostraram bastante tranquilos, agora a situação é uma situação bastante tensa e nós esperamos que nós, nas próximas horas, possamos avançar no que diz respeito a iniciar a liberação das pessoas que estão lá dentro A Comissão vai ficar aqui até que horas? Nós vamos ficar aqui até o momento que for necessário Se amanhecer o dia, o senhor vai ficar aqui ou o senhor vai... Nós vamos ficar aqui até a hora que for necessário A Comissão está à inteira disposição É uma situação importante, delicada e que nós queremos acompanhar de perto